Chama, chama, vem, isso é prova de amor Olha, eu tô aqui pensando em você Meu nome é saudade, sobrenome é querer Querer te ver porque meu coração ficou mal acostumado Ficou daquele jeito, sem cuidado abandonado feito filho sem mãe E eu, sofrendo, querendo o meu ex, nove, nove Avisei de meu coração que você vai voltar Chama, 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 chama Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, fotinha, charanha, depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanga Depois de você desandou Estrela da minha vida, você me faz também Arranca do meu peito essa aflição Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanga Depois de você desandou Isso é prova de amor, você nunca me abandonou Tinha casa, comida, motinha, charanga Depois de você desandou Isso sim é prova de amor Vem, lá, charanga Vem Transcrição e Legendas por Quintena Coelho